O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou na manhã de hoje que as atividades comerciais serão retomadas na capital a partir da próxima segunda-feira. Essa reabertura do comércio foi debatida com empresários do setor. O prefeito se reuniu com as principais entidades empresariais para discutir propostas que permitam a reabertura e respeitem as medidas preventivas contra a Covid-19. Essa reunião, na verdade, nos mostra que nós estamos sensíveis a toda situação, tanto olhando para a economia, olhando para a saúde, olhando para a população em modo geral. É uma preocupação que temos e nesta reunião nós fizemos a apresentação que preparamos e viemos preparando desde o início da semana. Muitos pontos foram acertados ali mesmo, já decididos ali e outros, alguns pequenos pontos iremos tentar fazer o ajuste dentro daquilo que for possível para mantermos o cuidado com a nossa saúde. O presidente da FIEG disse que as indústrias não essenciais permanecem dentro do rodízio e as essenciais continuam abertas. A proposta do prefeito já era uma proposta avançada, que é essa de setorização da cidade, mas ele avança na hora que as pessoas pedem, precisamos abrir um pouquinho mais, mais meia hora para cá, mais meia hora para lá, então estão concordando. Está se vendo também o problema do comércio, principalmente os restaurantes e os shoppings nos sábados. Então, é esse diálogo que nos anima, nos anima a, mesmo com a tristeza de ter que fechar muitos dias, você ter a possibilidade de abrir. Então, você traz um alento. É o que está se fazendo em Aparecida também, com aquele revezamento, é o que passa a ser feito aqui em Goiânia. Então, uma proposta sólida, uma proposta cientificamente embasada, e nós vamos fazer uma avaliação semanal para ver a possibilidade de ter que se restringir ou poder ir ampliando aos poucos. A capital será dividida em seis áreas e haverá um escalonamento de regiões, abrindo cada uma por três vezes na semana. O representante da FEComércio disse que as propostas apresentadas pelos empresários foram similares às regras da prefeitura, apesar das especificidades. Basicamente, do que nós propusemos e o que a prefeitura trouxe, as propostas são similares. Nós queríamos abrir oito e meia, propôs às nove, a gente queria até às oito e trinta, propôs às dezessete. Nós propusemos algumas restrições a mais que a prefeitura nem colocou. Por exemplo, a prefeitura sugeriu que as escolas funcionassem normalmente, de segunda a sexta. Ela também trouxe a possibilidade das igrejas voltarem a ter cultos e missas. E o que diferencia a nossa proposta para o que a prefeitura trouxe, é que nós queríamos trabalhar com flexibilidade de segunda a sábado. E o que a prefeitura está trazendo para nós é que três regiões trabalhariam sábado, segunda e terça, três regiões quarta, quinta e sexta. E o que nós estamos pedindo é sábado todo mundo trabalha e as demais regiões quatro dias por semana.